Olá gente tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mostrar para vocês nesse vídeo apanhando esse feijão aqui. Tem muito feijão seco né Rosa? É aqui gente. Isso aqui está no mato não dá para ver né? Isso aqui a gente não pode perder né Rosa? É. Isso aqui a gente vamos apanhando, está aqui no balde aqui. É. Aí vamos apanhar o seco e apanhar o verde. Mostra aí Rosa. Está no mato porque isso aí já está, o tempo que a gente falou apanhar está na rosa. É já está no tempo de colher né nego? É. Bem, se vocês gostaram desse vídeo aí né Rosa? É. Dá aquele like, se inscreve no canal né? É. Ativem esse sininho aí e compartilha esse vídeo né Rosa? É. Compartilha esse vídeo para a gente aí. Vamos começar né Rosa? É. Ah gente tem muito ó, não dá para ver por causa do mato né Rosa? É. A gente está com esse feijão aqui, a gente pega em casa, bota ele no sol né filha, que esquenta né Rosa? É. A gente pega batendo com uma vara, a gente pega e guarda ele nas garrafas né? É. A gente vai comer de pouquinho né Rosa? Uhum. Faz fazer um tropeio também com isso aqui não faz? Faz. É bom né? É. Acompanha a gente aí, você acompanha a gente. Né Rosa? É. A gente entra aqui na nossa roça, nosso dia a dia aqui na nossa roça né Rosa? É. É. O nosso dia a dia aqui na nossa roça aqui gente, esse aqui a gente tem para mostrar né Rosa? É. Quem sabe depois a gente não mostra vídeo diferente né Rosa? Uhum. É. Mas acompanha o nosso trabalho que vale a pena Rosa? É. Mas a gente dá correria lá atrás das vacas. O nosso vizinho aqui passou para a roça dele. De lá, é lá onde está aquele limpo gente, é a roça do vizinho. Já tá quando eu cheguei aí correndo atrás das vacas aqui, as vacas vão ficar de pé gente. Olha, o nego já correu todo atrás das vacas. Aí a vaca voltando dele. Correndo. Eu não dei para ajeitar os arames. Foi. Mas não passa mais não. É. Bem, já terminando a perfeição aqui ó, deu um monte, tá vendo? Ah, deu um monte que deu. Aí isso aqui a gente pode perder né? É. E agora nós vamos arrancar ali. Arrancar o inhame gente. Arrancar o inhame gente. Arrancar o inhame para a gente levar porque a roça é melhor da casa né Rosa? É. A gente tem que arrancar tudo. Não dá para não estar tudo dentro aqui né Rosa? É. Olha, a gente vai arrancar o inhame aqui ó. Não. É. Não aqui. Agora nós me aguardamos demais né Rosa? É. Isso aqui não tá muito grande não, mas tem dois. Tem dois. Tem dois ó. É. É. Assim fininho é bom né Rosa? É. Não é fininho não né? Assim. Eu acho melhor para descascar. É. Porque quando ele é grosso que a pessoa descascar às vezes ele coça. Tá chupa filha. Olha. Olha. A terra tá molada. Deu uma chuvadinha boa aqui foi Rosa? Foi. Olha. Foi uma besta. Chuvado foi? Foi. Nego. Minha não cresceu muito não porque a terra aqui é apilado né Rosa? É. É. Não cresceu muito não. Mas dá para comer gente olha. Tem outra. É dois. Esse aqui é maior já. Esse é maior? É. É. É mais bonito. Aí fica muito lindo para dar sementes né Rosa? É. É muito bom né? É. Grosso. Já fica né? É. Pra sementes. Tá bom. Aí tá arrancando para comer. Já deixa para plantar né? Pra plantar é. Dei muito de amo bom aqui ó. A gente. Só se colocar mais rachado né? Uhum. Tem que estar melhor aí ó. Né Rosa? É. Bem então. Já arranquei muito amo Rosa? Foi. Vamos botar ela aqui assim. A gente vamos arrancar a macaxeira né? É. Dá uns dois cozinharos para a gente né Rosa? Tá. Aqui. Dá para pegar bem Rosa aí? Dá. Vamos comprar a macaxeira ali. É. Aí vamos tirar também aqui o mito para os mitos né Rosa? É. Um cozinhar para os mitos para os mitos gente ó. Esse aqui não é muito bom não os mitos não foi Rosa? Foi. Mas dá para os mitos não? É. Olha aqui ó. É jalada também com o ambucaio só. Foi. Essa aqui é jalada hein. Essa aqui chega de buia e bota para os mitos não. É. Tem muito assim gente até aqui ó. Um pedacinho aqui né Rosa? É. A gente ainda não tirou ele. Quebramos foi? Foi. Bem já terminando de quebrar o mito fora do. Aqui né? É. Agora vamos arrancar batata né Rosa? Vamos arrancar batata. E tudo a gente leva um pouquinho para casa né? É. De tudo a gente leva um pouquinho. A gente já vai arrancar batata né Rosa? É. Assim a gente leva um pouquinho logo né Rosa? É. Aqui a gente leva um pouquinho logo né Rosa? É. Aqui a gente leva um pouquinho logo né Rosa? É. Olha. Tira esse pé de milho. A batata boa não faz não? É. É. A batata copinha. Não quer que ela se dá aqui né Rosa? É. É. A batata é uma cozinha. A batata é uma cozinha né? É. É porque vai. Aí já vai o inhame, né né Rosa? É. Então aqui você vai pegar batata aqui dentro. É. Agora vamos pegar uma cacete né. É. Agora vamos pegar uma cacete. Vamos pegar uma cacete. É. Vamos pegar uma cacete. E aí, vamos arrancar a macaxeira né Rosa? É. Porque essa macaxeira está muito pra gente e puxa o peixe, né Rosa? É. Bota até esse pedacinho aqui, a gente machuca e bota a puxa o peixe, né? É. Ó, tá foda sendo já, então. É o cupim, né Rosa? É. Aquela macaxeira lá foi melhor, né Rosa? Fui, mais grossa. Ainda está saindo assim as macaxeiras, a gente puxa por causa do... A terra está dura já não, a terra está seca, né? Tá. A terra está seca, a gente tem que arrancar na... A gente corta essa daqui, então. Pelo lado errado foi, Rosa? Foi. Esse pézinho levanta, machuca tudo por fim, ó. Não é, Rosa? Uhum. E as macaxeira que a gente leva, a gente pega, né Rosa? A rosa pega de caça, né? Quando tem muito, né? É. De caça que eu boto na geladeira, né? É. Porque assim a tarde nosso tempo é mais pra horta, nenê, pra goar. A gente aproveita assim a tarde, não? É. A gente vira, hoje é de manhã, né? É, quando é assim de manhã a gente vem e leva pra dois, três dias, depois nós vem de novo. Sim, a gente vai. Porque a tarde nós temos a horta pra goar. É. A tarde não tem muito tempo não, né, Rosa? É, a tarde o tempo é pouco, é. Aí eu já deixo pronto. Aí a Amanda bota no fogo, né? Mas só foi granona, nego. Tá duro já, nego. Tá duro. É. Vamos agudar aqui um pouquinho, bora? Bora. Bem, então vamos caminhar aqui, né, com a macaxeira, ó. A gente tá aqui, ó. É. Eu gosto dessa macaxeira, né, Rosa? É, eu gosto dela. Ó, gente, eu gosto de se pegar a macaxeira e jogar ela a marca, né, Rosa? É, ficar roxo. Olha aqui as macaxeira, tá vendo aí? Então, ó, inhame, macaxeira, batata e o feijão e o bicho pra galinha, né? É. Agora eu sou curioso as vacas e os cavalos saíram acompanhando a gente, nego. Olha, do outro lado ficaram aqui embaixo do pé de enga. Olha, gente. Vai junto aí e mostra aqui tudo, cara. Olha, de tudo nós vamos levando um pouco. Aqui tá o inhame, ó. É o inhame aqui pra gente no final de semana, ó. É. Tá o macaxeira. A batata. A batata. Dá pra pegar bem a batata? Tá. A batata aqui, gente. É. É, Rosa? É. Aqui a batata. O milho da galinha. O feijão aqui vai botar, tirar os verdes, ó. Não, Rosa? É. Os verdes secos vão botar pra secar e vamos bater, né? É. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.